Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui com mais um vídeo no canal. Hoje vou mostrar para vocês o Banco Pan. Estou fazendo esse vídeo a pedido de vários inscritos e várias pessoas me perguntando se o Banco Pan cobra a taxa para sacar no caixa 24 horas com o cartão de débito, com o cartão da conta. Não, pessoal, não cobra, é grátis, qualquer saque do Banco Pan. O Banco Pan não cobra taxa para você sacar no seu cartão da sua conta, o seu cartão de débito. Pode ser qualquer valor, certo? Vou mostrar para vocês aqui o saque que eu fiz. Pessoal, antes de tudo, peço para se inscrever, deixe um like para ajudar o canal. Vou mostrar aqui meu extrato. Aqui, saque, débito. Saquei ontem mil reais com meu cartão do Banco Pan, meu cartão de débito. Isso aqui, não cobrou nenhuma taxa. ontem foi a 30, foi quando eu fiz o saque. Hoje é o primeiro de outubro. Fiz esse vídeo mais para mostrar isso. Não cobra taxa. Para você que está com mais dúvidas, com sua conta do Banco Pan aberta no seu celular, você vai arrastar para o lado. Vai arrastar até o final, quando aparecer a tela azul. Pronto. Aqui, você vai arrastar com força, um pouco mais forte, para o lado. Vai aparecer essa tela preta. Você vai procurar aqui, ó. vai descer. Conheça nossas tarifas. Você vai clicar em cima. São 30 saques gratuitos nos caixas 24 horas. 30 transferências, que não tem limite e nem taxa para a transferência de uma conta do Banco Pan para outra conta do Banco Pan. São 30 depósitos por boleto. para você pagar contas de água, luz, telefone, poste, qualquer tipo de conta que você pagar aqui no Banco Pan, não tem taxa. Pronto. Então, pessoal, é só isso. Fiz esse vídeo mais para esclarecer algumas dúvidas sobre tarifas no Banco Pan. Não cobra taxa, não cobra nenhuma tarifa para você sacar nos caixas 24 horas seu saldo com o cartão de débito, certo? Vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.